Mas o problema é que essa morena da panina O meu sistema é coração curto-circuito E até faz eu repensar o meu lema Disseplicou 9,99, sabor de vagabundo Diz que não vai ser só o esquema É que converga só com ela e o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão pensa que não, mas o meu coração tá surdo O meu lema é apego, mas eu tô pedindo arrego Basta só lembrar do jeito que eu gostei Me quero mais, ela chegou do jeito Eu disse que o figurou inteiro Basta no suíço Vendo o reinozinho, quebra é só papai Gera na loucura, todo mundo embasado Ela chega tirando a roupa, joga na bruna pro alto Desce, remexe, só não perde a linha É pau a noite toda já pra evitar gracinha Vai, vai, tchau, vai, tchau Vai, vai, tira a roupa, tira a roupa sua louca Vai, vai, tira a roupa, vai, tira a roupa sua louca Fica pelada e vem beijando a minha boca Fica pelada e vem beijando a minha boca Eu tô na onda do escanqueado Vamos lá pra cá, tira a roupa sua louca É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa sua louca a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa sua louca Bota pra tocar no paredão Eles impressionam E celular Quando se liga, ela pega Chama Gênero na loucura É todo mundo embasado Ela chega tirando a roupa Joga a bondinha pro alto Desce, remexe, só não perde a linha É pau a noite toda É pau a noite toda É pra evitar gracinha Vai, vai, tira a roupa sua louca Tira a roupa sua louca Vai, vai, tira a roupa sua louca Fica pelada e vem beijando a minha boca Fica pelada e vem beijando a minha boca Eu tô na onda do escanqueado Vamos lá pra cá, tira a roupa sua louca É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa sua louca É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa sua louca Chama na pressão Chama na pressão Bota o swing, bebê Renuzir pressão Você não tá entendendo lá Chama E chorou Tira a roupa sua louca Tira a roupa sua louca